Vamos neste vídeo falar sobre props. O que é que são as props? Bom, as props em React permitem a passagem de dados de um componente pai para componentes filhos e possibilitam desta forma a personalização e a reutilização de componentes. Basicamente, props é uma abreviação da expressão propriedades e elas são utilizadas como argumentos nas chamadas dos componentes e são imutáveis dentro dos componentes filhos. Bom, vamos deixar esta parte teórica de lado e vamos mostrar na prática um exemplo muito simples de como é que funcionam as props e vais começar a ver como é que nós podemos reutilizar os componentes. Eu não posso perder a oportunidade ainda nesta fase inicial de voltar a repetir a construção de um projeto de React utilizando o VIT. Nós vamos fazê-lo aqui em essencialmente dois minutos. Repara, vamos fazer aqui a criação do projeto. A npm, create, VIT e vamos colocar aqui agora o arroba latest. Então, se o VIT já estiver instalado, ele vai-nos perguntar qual é o nome do nosso projeto. Vamos colocar aqui react-03-props. Agora vamos escolher aqui react, vamos escolher o javascript-swc e a partir daqui eu vou abrir diretamente aqui a minha pasta do 03-props. Então vou fazer aqui um open folder, vamos entrar aqui no react, aqui abrir a pasta diretamente. Temos dentro desta pasta, vamos voltar a chamar aqui o nosso terminal e o que nós vamos fazer é o npm install. Para isso basta fazer npm espaço i. E o que ele vai fazer basicamente é criar a pasta com todos os módulos necessários para que a nossa aplicação de React esteja a funcionar. Então vamos aguardar alguns instantes e a partir do momento em que tudo isto estiver concluído, nós vamos poder começar a trabalhar no nosso projeto. O que eu vou fazer já de imediato é o seguinte, vou remover tudo o que está dentro da pasta do source para que possamos aqui repetir novamente o processo de criação de uma aplicação do zero. Estamos em condições de começar a criar a nossa aplicação, vamos criar aqui então o script-main.jsx, porta de entrada, vamos colocar aqui o import, react, vamos aproveitar o code snippet, já está. Agora vamos fazer aqui o import react-dom, from e agora react-dom barra client. Agora vamos criar aqui a nossa renderização, react-dom.create-root document, vamos colocar aqui document.querySelector, vamos buscar o elemento root do nosso index.html e vamos fazer aqui o render. Dentro do render o que nós vamos fazer é colocar aqui um react.strictMode. Está aberto e está fechado e aqui dentro nós iremos colocar então o nosso componente app. Vamos criá-lo aqui, vamos fazer um app com letra maiúscula .jtsx, dentro do app vamos fazer aqui o import react, porque vamos necessitar dele para importar outros componentes, não vamos precisar de rigorosamente mais nada, vamos fazer agora um export default function app. E vamos aqui colocar um return e vamos colocar aqui dentro um fragmento, ok? E aqui nós vamos ter então, por exemplo, um h3 app. Temos a partir da nossa aplicação feita, só falta mesmo fazer aqui o import app from, e agora vamos colocar aqui app. Vamos abrir aqui a nossa aplicação, neste caso carregar aquele componente, e agora temos aqui o componente da app. Vamos iniciar aqui o nosso projeto, então npm run dev. Se tudo estiver em condições, nós vamos ter aqui então o nosso servidor, vou fazer aqui um clique, vou abrir aqui dentro do meu browser, e como podes observar, neste caso temos aqui o app a funcionar. Bom, posto isto vamos então falar sobre props. Eu vou criar aqui um novo componente, vou colocar uma pasta components, vamos criar dentro dele um componente que eu vou chamar article. Aqui poderá surgir alguma dúvida, então mas article não é um elemento do HTML. Sim, poderíamos dar aqui o nome, artigo, notícia, etc, o nome que tu quiseres. Eu vou-lhe chamar article, porque vou colocar aqui um componente que vai conter um h3, que é um título, e depois vai ter um texto, um lorem y, ok? O lorem y basicamente é um texto aleatório, só para ficarmos com o conteúdo. Então dentro deste article, eu vou colocar aqui um export, default, function, opa, aqui function, article, e agora vou colocar aqui um return, e dentro deste return vou ter aqui um fragmento de react, e vou ter aqui um título h3, que eu vou colocar agora como título, do artigo, ok? Vamos colocar aqui do artigo, e agora vamos colocar aqui um parágrafo, simplesmente com o lorem, vou colocar aqui com 10 palavras. Bom, feito isto, como eu já tenho aqui a exportação deste meu componente, eu posso chegar agora aqui ao app, vamos colocar o app deste lado, e vou importar aqui para dentro, então vou fazer o import, de article, from, e repara que o IntelliSense foi capaz de ir buscar o artigo na sua localização correta, fantástico, então agora eu posso fazer aqui simplesmente isto, ok? Então vou ter o meu artigo a ser apresentado, vamos verificar o que é que acontece aqui, repara, este texto está a ser apresentado pela minha aplicação, que depois vai carregar um componente que contém este conteúdo que aqui está, certo? Bom, a questão que se coloca aqui é o seguinte, eu posso até replicar duas vezes este artigo, mas imagina que o artigo, e agora vamos ver aqui que aparece duas vezes o artigo, imagina que o artigo diz em respeito a duas notícias distintas, ora o que é que eu quero fazer? Eu quero, por exemplo, mudar o título de cada um destes artigos, será que eu tenho que criar dois componentes diferentes para poder depois colocar lá o texto dentro? Bom, não é necessário isso, poderás pensar assim, ok, então eu posso ir dentro de cada artigo e definir aqui uma variável que vai definir qual é o título, o problema é que como eu estou aqui a executar o mesmo componente, esse valor da variável não vai ser alterado, então vamos ter que arranjar uma forma de personalizar o título para cada um destes artigos, e isso é efetuado através daquilo que se desenha por props, as props são definidas aqui nos componentes como se fossem atributos do HTML, então repara, se eu colocar aqui título, posso definir com o texto que eu quiser, é igual a notícia 1, eu posso agora, por exemplo, colocar aqui título, é igual a notícia 2, por exemplo. Bom, como é que eu agora faço para conseguir obter este valor que aqui está dentro do meu componente article? Aqui no article, na sua assinatura, eu posso ter acesso a um argumento que se chama props, ok? Exatamente neste nome, com este nome, props, agora, que já sabemos como podemos colocar aqui, código de javascript, eu vou abrir e fechar as chaves, e vou colocar aqui props, e o props contém nada mais, nada menos do que um objeto, que contém lá no seu interior, todos os elementos que eu passei aqui, como se fossem atributos, ok? Nós chamamos isto de propriedades, ou props, então se eu tenho aqui o título, eu vou conseguir pegar o título aqui dentro da seguinte forma, props.titulo, Agora repara o que é que vai acontecer no lado do meu frontend, quando eu vier aqui eu tenho já a notícia 1, a notícia 2, este erro que aqui está a ser originado, foi que entretanto no processo de desenvolvimento, houve ali uma fase em que os fecheiros foram guardados, e o projeto foi novamente compilado, e havia um erro, porque se eu agora refrescar aqui tudo isto, vais ver que não existe erro nenhum. Então nós temos aqui o notícia 1, e temos aqui o notícia 2, e assim nós conseguimos passar para o interior de um componente, aquilo que nós chamamos uma prop, ou uma propriedade. Vamos continuar a falar sobre as questões das propriedades, nos próximos vídeos, ou pelo menos no próximo vídeo, para depois irmos avançando, à medida que vamos consolidando os conhecimentos fundamentais de React. . . .